Berúlia arrancou com grandes comícios a campanha para as eleições presidenciais legislativas e municipais do próximo mês, com responsáveis a minimizarem preocupações com o coronavírus e notícias de violência a contra ou oposição. Nigéria, presidente Mohamed Boari diz que o país começará a 4 maio a aliviar o confinamento devido ao Covid-19 na maior cidade, Lagos e na capital, Abuja. África do Sul, presidente Cyril Ramaphosa diz que pobreza e desigualdade continuam a definir a sociedade sul-africana e que a nação enfrentará uma contração económica e um estado enfraquecido quando eventualmente emergir da pandemia do coronavírus. A Keny, o país está a lutar com o preço do oxigênio médico para os hospitais, essencial no tratamento dos pacientes com o novo coronavírus. O preço é cinco vezes mais elevado do que na Europa ou Estados Unidos. Líbia, homem-forte Khalifaftar, diz que tem mandato popular para governar o país, declara o fim do importante acordo político de 2015 e promete pressionar o seu assalto para tomar. a Tripoli.